Vendo um tempo de carneficina, chega ao cinema dia 7 de outubro e eu já pude conferir a produção, a convite da Sony Pictures pra trazer a crítica pra você. Bom, quem se lembra, eu não gostei muito do primeiro filme. Eu acho que ele falhou em encontrar o tom certo além de eu ter achado os efeitos especiais risíveis. E tudo bem, muita gente ficou com raiva da minha crítica. Eu acredito que cinema é arte e arte é subjetiva. Cada um pode ter uma opinião. Eu vi que muita gente amou o primeiro Venom e tá tudo bem. Essa era só a minha opinião. A boa notícia é que eu gostei muito mais de Venom, Tempo de Carneficina, do que do primeiro filme. Antes de continuar a crítica, eu queria pedir pra você curtir aqui o vídeo, compartilha, se inscreve no canal pra eu continuar fazendo essas críticas fresquinhas pra você. A história começa um ano depois dos eventos do primeiro filme. O Ed ainda tá tentando se acostumar com a vida ao lado do CBO de Venom. E ele tá passando por vários problemas ali, tentando se recolocar no mercado como jornalista. E ele consegue a oportunidade da carreira dele de ir até a prisão e entrevistar o serial killer Kletos Cresset, que tá prestes a ser executado na cadeia pelos crimes que ele cometeu. Depois que acontece um acidente ali, o Kletos acaba se transformando em outro Sibionte, o Carnet, tão conhecido aí das HQs. O grande acerto dessa sequência tá em finalmente encontrar o Tom. Ela se assume mesmo como uma comédia de ação de super-herói. Então a gente vai ter ali cenas que a gente dá muita risada. O roteiro da Kelly Marcel, com a ajuda do próprio Tom Hart, ele consegue encontrar ali uma maneira divertida de abordar a relação entre o Ed e o Venom de uma maneira muito irônica e muito divertida. Enquanto eu achava os diálogos entre os dois do primeiro filme horríveis. O Venom dando o conselho amoroso pro Ed ali, mas pra mim não convencia, eu achava que os diálogos eram muito fracos. Aqui na sequência, a interação entre os dois é maravilhosa. A gente tem diálogos afiados, a gente dá risada. E os dois, eles têm praticamente um romance. O que torna tudo ainda mais divertido. O diretor Rubem Flecher tinha feito zumbiolante, dirigiu o primeiro filme, deixou a sequência e foi substituído pelo ator e diretor Lannick Sertz, que entregou Mogli pra Netflix, um filme que tem efeitos visuais de primeira. E é isso que ele trouxe aqui pra sequência. As cenas com CGI são muito bem feitas, seja da transformação do Venom ou do Carnage, o que eu achei muito legal, porque no primeiro filme eu achei que faltou isso. E a gente tem muito mais ação aqui. O roteiro ainda consegue desenvolver melhor os personagens. Eu não tinha gostado da participação da Michelle Williams no primeiro filme, uma garota meio bobona, Annie, né? Que é o interesse romântico do Ed. Aqui nessa sequência, ela tá sensacional. Ela tem um arco narrativo muito bom. E eu acho que ela conseguiu brilhar bastante. Tem algumas cenas que ela que assume o controle ali. Sem contar a atriz Peggy Lu, que vive a Miss Chan, né? Do supermercadinho lá. Que ela tem alguma das melhores cenas e diálogos do filme. O Woody Harrelson, que eu gosto muito, tá bem como o Carnet, ou o Carnificina, né? Como vocês preferirem. Eu achei que o ator, ele consegue passar aquele ar lunático pro personagem. Mas eu não achei a atuação tão brilhante assim. A gente já viu um personagem parecido em Assassinos por Natureza. Mas o que me conquistou foi a química dele com a Norman Harris, que vive a Francis. Eles estão muito bem quando eles se juntam ali. E o terceiro ato, eles conseguem fazer ali uma coisa que eu achei brilhante. Se você gostou do primeiro filme, eu acredito que você vai amar o segundo. E se você não gostou do primeiro filme, como eu, talvez você se divirta na sequência. Essa sequência, ela melhora em todos os aspectos. E ela consegue entregar um filme muito mais divertido, com uma direção muito mais segura. E efeitos especiais de ponta. Que eu achei que foi o que mais faltou no primeiro filme. Vendo um tempo de carnificina, é um filme bem diferente de super-herói. Eu acredito que eles abraçaram um absurdo mesmo. E entregaram um filme de comédia. O que a gente não está acostumado a ver, né? Geralmente os filmes super-heróis são super-dramáticos. Mas eu acredito que funcionou muito bem. É claro que o filme tem vários erros ali. O roteiro poderia ser muito melhor. A gente tem um filme de apenas 90 minutos. Então, falta muita coisa ali. Mas é um filme que eu acredito que vai cumprir o propósito de entreter. O melhor do filme fica pro final. Não saia da sala. A cena pós-creditos vai deixar você de queixo caído. Eu fiquei assim no cinema, ó. Porque realmente é uma cena muito boa. Não sei o que vai acontecer a seguir. Mas me deixou muito empolgado. Vendo um tempo de carnificina, anota 6. Depois eu quero que você conte aqui embaixo qual a sua expectativa pro filme. E se você gostou do primeiro filme. Ou como eu, você esperava muito mais. Um grande beijo. E até a próxima. É quase família.